O Supremo Tribunal Federal analisou a constitucionalidade do artigo 28 da Lei das Drogas, em 2011, após um caso de prisão por parte de 3 gramas de maconha em Diadema, São Paulo. O artigo diferencia usuários de traficantes, propondo penas alternativas, mas mantém a criminalização, sujeitando usuários a processos. A questão discutida foi a definição de parâmetros entre tráfico e porte para consumo pessoal, não a legalização das drogas. Se estabelece um critério de 25 a 60 gramas de maconha não é mais crime. E o traficante vai portar essa quantidade. Porém, nas investigações sindicat, que foi preso tesoura, outros pereteços que indicam que ele é traficante, ainda que esteja dentro dessa quantidade, e é possível aferir que ele é traficante, a proposta do ministro, relator e acompanhado por outros, é que, ainda que esteja dentro desse limite permitido, se houver outros indícios, ele pode ser tratado como traficante. Então, pode existir um critério objetivo, mínimo, mas também não vai se afastar de analisar outras circunstâncias que façam aferir, se é usuário ou é traficante. O advogado destaca que o Brasil tem uma abordagem fortemente punitiva em relação à política de drogas e argumenta que essa perspectiva pode influenciar o modo como o julgamento é conduzido. Isso eu tenho certeza que é uma política pública de tratar com igualdade. Por que? A gente sabe que há muitos julgamentos de pessoas negras, periféricas, que são tratadas como traficante por portar uma pequena quantidade e pessoas que são de classe médias altas, que portam a mesma quantidade ou maior e não tem o mesmo tratamento, são tratadas como usuários. Então, esse julgamento busca definir critérios que façam a ferir, não quem porta, mas sim a quantidade e as circunstâncias que faz ela portar aquela droga. Desde 2015, o processo já foi diversas vezes ao plenário do STF, sendo alvo sucessivo de pedidos de vistas, quando um dos ministros pede mais tempo para analisar a pauta. Até o momento, o placar está em 5 a 1 a favor da descriminalização apenas do porte de maconha. Enquanto o Supremo Tribunal Federal enfrenta impasses sobre o tema, nas ruas, a opinião é clara. Sou contra, porque tudo que influencia o tráfico, a rede de drogas, eu acho que não tem benefício nisso. E eu acho mesmo que temos que investir em combater isso, na verdade, não aprovar leis que possam piorar a situação igual a gente contra hoje. Eu sou totalmente contra, até porque quem é pai e mãe sabe o que é ter um filho que é usuário de drogas. Eu moro numa comunidade onde tem muitos usuários e eu vejo presencialmente ali o sofrimento das mães na comunidade de um filho que é usuário de drogas. Na tarde desta quarta-feira, o ministro Dias Toffoli solicitou mais tempo para análise, pediu vista, no julgamento sobre a criminalização do porte de maconha para consumo próprio. No momento do pedido de vista, o placar registrava cinco votos a favor da descriminalização do porte para uso pessoal e três votos contrários. A retomada dos votos ainda não tem data definida.